Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é GON Aquele gorila coçou a bunda e cheirou a mão? Não é possível, cara Que porra de jogo é esse, cara? GON Desenvolvido pela Toze e publicado pela Bandai Quem aí é mais observador já reconheceu o personagem aí Quem aí é fã dos jogos de luta já viu esse boneco aí em Tekken Ele virou personagem jogável de Tekken também Mas esse jogo aqui não é de luta Ele é um plataforma ação 2D Com o dinossaurinho dos bracinhos curto Mano, ainda tô... Porra, na cena de abertura do jogo, tá ligado? Que absurdo, cara What the hell foi aqui? Mas vamos dar uma olhada aí O jogo foi lançado exclusivamente para o Super Famicom Só saiu no Japão no ano de 1994 E vamos ver o que começou aqui, ó A gente bate com o Rabicó X não faz nada Ó, Y bate na frente A bate pra trás L, R nada B pula e bora E bora Vamos ver Vamos ver Eu não tenho HP Agora que eu... Que eu notei Expulsei o bicho de perto de mim Puro timing No timing não tem erro Tá lá, ó As... as árvores meio... Sei lá, rei leão Um macaco que me assustou Fido, uma égua E uma caverna Vamos... Tá... tá bem... Tá bem básico por enquanto, né? Saímos do outro lado aqui Agora tem um rinoceronte Mais brabo Mas... Mas nós somos um fucking dinossauro, né, meu irmão? Pode ser o bicho que for Não bate um dinossauro de frente, cara Dinossauro é brabíssimo Por mais que seja um dinossauro anão Com os bracinhos curtos É um fucking dinossauro Então nós é nervoso Aí, foge mesmo, rapá Tá pensando o quê? Que é gom? É isso aí É isso aí Ah... Ele sobe aqui, ó Pra pegar o macaquinho Ele voa? Não, pera What the... Ele cansa Mas também como é que... Como é que... Cara, que... Que nóia, meu irmão Que... Eu não estava preparado para isso O dinossaurinho avua, minha gente Com esses bracinhos dele Ele voa Mais ou menos Não voa muito, não Legal Quando ele corre Tem uma musiquinha específica Cara Muito absurdo Muito... Aqui, ó A entrada Nossa Que... Que inesperado Porra Não pegou Cara Aquilo Aquilo era um ritmo brasileiro Não era não? Um ritmo Morri? Passei? Morri Pra onde eu ia então, cara? Meu Deus Não estou entendendo Cara Não estou entendendo Nada Meu irmão O continue Mais mal gasto Da história Voltei para o começo Da primeira fase Tá ligado? Que belo continue Só que não Mas e aí Vocês já viam Jogar do Gon? Ou conheciam ele Só do Tekken Assim como eu? O que acharam Do joguinho do dinossauro Que voa Com os bracinhos curto? Eu achei Muito nóia, cara Assim Uma nóia De... De... Extrema A maior nóia Que eu já vi na vida Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Do joguinho Se surpreenderam Assim como eu Já haviam jogado antes Use o campo Dos comentários aí Pra gente trocar uma ideia Muito bacana Sempre Sensacional Poder Conversar com vocês Lembrando que eu sempre Tento ler o comentário De todo mundo Sempre tento aí Interagir o máximo possível E... Quero aproveitar também Pra fazer a pergunta De um milhão De dólares Vocês teriam Gon Na coleção De Super Nintendo De vocês? Ou deixa ele Guardadinho Lá na biblioteca Do Super Nintendo Hein? Eu adoraria saber Aí A opinião de vocês E eu Particularmente Não teria O jogo Ele tá legal Ele não Não tá Tão bizarro Tão difícil De se jogar Bizarro Ele é pra caralho Mas Sei lá O personagem Não me agrada Não é Não tem apelo Pra mim Esse dinossauro Não vejo graça nele É A jogabilidade Apesar de De boa Também Não tá assim Do jeito que eu Prefiro Do jeito que eu gosto Muito Sei lá Não sei explicar O jogo não é ruim De se jogar Ele é tranquilo Mas Não 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 bateu O santo Tá ligado Não gostei Acho que tem mais a ver Com o personagem O personagem é paia Eu achei Eu achei ele muito Toscão Tá ligado Dinossaurinho Não gostei Não gostei Então Eu não teria Apesar de ser um bom jogo De plataforma Fica aí a recomendação Pra quem gosta do gênero Eu acho que vocês vão curtir Mas então aproveita Deixa o joinha Se inscreve no canal Caso você é novo Aqui Veio conhecer o canal Agora pela biblioteca Completa Aproveita pra assistir Também Os nossos vídeos Anteriores Na playlist Lá você também Consegue ver Toda a biblioteca Já que Estamos fazendo Mais de 400 jogos Estão beirando os 500 Aí já Tá bem interessante Garanto que vocês vão Se divertir Tem muita coisa Esquisita Muita coisa boa Muita coisa doida Fica aí a Recomendation Pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Um grandíssimo abraço E See ya Mas olha Só Daniel Você deu a mordida Na bunda Do Macaquico Parabéns Agora a porrada nele Bate Bate Bata o Macaquinho Macaco Sem vergonha Tacando pedra Nas pessoas Isso não se faz Que maldade Você não tem educação Sua mãe não te ensinou Que é feio Maltratar as pessoas Link gola Você tá meio nervoso Com o Macaco O que aconteceu Não Na verdade É só Empolgação mesmo Pra ver você Matando aí Enquanto a gente Conversa com o pessoal Tá indo bem Pra quem tá fazendo Três coisas Ao mesmo tempo Tá Tô surpreso Surpresa Você me respeita Cara Eu sou jogador Há muitos anos Já matei Com uma mão O chefe Deu uma sambadinha Maravilhosa Olha aí Referência Gostei da musiquinha Gostei Não quer repensar Não Não Bom E vocês Gostaram Joia no vídeo Tchau Tchau